E aí gente, beleza? Aqui é o Fascina Gamer, né? Estamos aqui no Project Cars 3 de hoje. E... dia de mono no Project Cars 3, tá? É com o Fórmula Indy que tem aqui, que é o 2018-2019, né? É... até um vídeo mais pra ser um pouco de comparação, né? Com o Project Cars 2 que tem de mono lá e da Fórmula Indy, tá? Então a gente tá aqui puxando a Fórmula Indy aqui em Monaco. Então... vamos lá? É... aqui não vai ter aquela volta final, que eu dou a volta, pitstop, até porque o Project Cars 3 não tem pitstop, né? Como vocês sabem, ele tá um pouco mais de arcade. Estamos aqui no amanhecer, né? E vai ficar, claro, a nublado aqui, né? Tem clima dinâmica aqui, só que é mais... é menos conteúdo de clima dinâmica aqui, tá? Então, vamos lá? Vamos jogar na câmera primeira pessoa. Deixa eu botar aqui, mas... Aqui eu consigo jogar sem... Muitas assistências, tá? Eu só jogo com controle de tração com o carro aqui. Aqui não me sai muito de traseiro, né? Mas dá pra jogar sem... Muito de tração, tá? A dificuldade tá na média... A média desse jogo aqui já é um pouquinho... complicada. Os bots desse jogo, eles são bem agressivos, tá? É um município, tá? É, porém, você vai bater aqui... Um, outro... Então, se vocês... Um, outro... Um, outro... Um, outro... Um... Um, outro... Um, outro... Um... 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 Eu não vou trazer tantos do Project Cars 3 não, mas eu estou trazendo um de performance do dia. Eu estou tentando trazer os carros da NASCAR no Project Cars 2 e eu não consigo, tipo, jogar, então... E alguns carros que eu tenho aqui que não tenho nada no Project Cars 3, querendo no Project Cars 2, tá? Vamos usar a Fórmula E para trazer também. Então, provavelmente, estou indo bem aqui. Não, porque no Project Cars 2 já tem outro mal com a Fórmula ainda. Eita, eita, eita acidente. O Project da frente também nem tem mais a asa. Vamos ver agora. Não tem mais não, com certeza. Vou trazer provavelmente mais de uns trechos para o Project Cars 2 até parar de vez também. Mas eu estou trazendo para o Project Cars 3 para mudar um pouquinho. Talvez eu cuide de outro jogo para trazer isso, tá? De alguma coisa, sei lá. Ah, sabe. Eu acho que vocês estão até curtindo, né? Mas eu não sei se até quanto vocês vão curtir. Mas já agradeço o apoio de vocês, gente. Eu acho que vocês estão indo aqui. Eu estou tentando aqui desenrolar um jeito para passar o bot. Se vocês quiserem utilizar a sugestão de alguns outros jogos que eu posso, tipo, unido. Eu estava pensando em trazer o crit de 2019 de novo aqui. Também. Não sei, não sei, não sei. Mas eu vou ser engenheiro que você seja novo aqui fininho. Talvez vocês quisessem mais para o Project Cars 3 também. Mas o Project Cars 3, portanto, não quero dizer não. Trazer, não. Trazer, não é isso, não é isso, não é isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, tinha uma ol cards frata de novo. Tchau. Transcrição da série. Bate no adversário, meu Deus! Esse jogo aqui é bem fácil em alguns aspectos. Tem pistas que os bots são melhores, tá? Ele tá até de boa, eu tô achando estranho. Mas, eu vou dizer que esse aqui é o melhor Project Card. Não, longe disso, até porque ele saiu pela essência dele, que é uma ação. Mas, pra quem gosta de jogo de corrida, que é uma sensação, que é preciso estar bem jogando, tipo, se eu for jogo. Não consegue jogar o Project Card nos dois simuladores. Mas, o Project Card 3 é um jogo legal. Ele é um jogo que dá pra você pegar assim, jogar e descontrair, entendeu? Vou aproveitar. Eu já vi que vou ter que apresentar dificuldade aqui, a média não vai ser legal pra esses... Vamos lá, a gente já tem uma vantagem aqui pra ver. Vamos lá, vamos lá. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu tenho um ponto de atração baixo, eu falei, eu acho que os carros desse jogo ainda são igual ao do 2 e saem muito de traseira, então aqui é muito difícil você controlar isso, então eu tenho um ponto de atração baixo, pelo menos. O carro ainda desliza, não é tão fácil não. Bom gente, como eu falei do dia de Project 2, eu gostaria muito que vocês comentassem, tá? Tudo Project 2, Project 3. É isso então, a gente termina aí o dia de Monaco do Project 3, ele é mais curto por causa disso, o final dele tudo é só isso aqui. Tem um pódiozinho, vou até mostrar pra quem que seja aqui. Vocês já viram, eu tenho muito vídeo de Project 3 aqui, ele me lembra muito do Project Shift, então... Aí tem um pódiozinho aqui, os traseira até chegaram com o carro mais inteiro que o meu. Eu vou aumentar a dificuldade pro próximo vídeo aí, porque a dificuldade desse jogo é meio estranha mesmo, tá? Tipo, ela é meio diferenciada, assim pra se dizer. Dependendo da categoria que você vai, ah, e tudo influi. Aí tem esse pódiozinho aí. Então é isso gente, vou terminando o vídeo por aqui. É... Podem sugerir pro Project Cast 2 aí, é outra categoria, tá gente? Project Cast 3 eu não devo trazer muito. Porque eu imagino que talvez vocês não curtam tanto, né? Eu curti bastante o jogo, entendeu? Mas tem gente que não vai curtir. Eu concordo que o 4 tem que ser simulador, né? Já anunciaram que o 4 tem que ser simulador. Eu achei que esse jogo realmente, ele... Pecou em muitos aspectos. Mas eu não digo que ele é o pior jogo de corrida, não é disso. Eu acho que ele... Ele é mediano, né? Ele cumpre o seu papel. Assim que tava na cara que ele ia cumprir, entendeu? Que era um jogo arcade, divertidinho. Que tem uma campanha e que se cumpre carro. Entendeu? É tipo isso. Mas... Enfim. É... Vou terminando por aqui. Obrigado a todos que puderam assistir. E até o próximo vídeo aí gente. Valeu. Falou. Tchau.